2016 agitou o mundo das celebridades. Se a vida profissional tomou destaque, a pessoal virou manchete. Que ali era o fim, acabou. Os romances que deram certo. Os que chegaram ao fim. E o filme Os Dez Mandamentos bateu recorde de bilheteria no Brasil. Muito legal, é mágico. Dia 27, 10h30 da noite. Retrospectiva dos Famosos.